O DC Notícias Web, mais uma vez falando sobre educação, sobre qualificação, sobre futuro, principalmente agora com o vestibular de inverno da UDC. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre o curso de psicologia da UDC, um dos mais procurados, sempre com certeza. E para falar sobre isso, nós vamos conversar com a coordenadora do curso, a professora doutora Mônica Mombelli. Professora, antes de mais nada, é um prazer muito grande recebê-la mais uma vez no DC Notícias Web. Prazer é meu, é uma honra poder falar do curso de psicologia nessa instituição de ensino. Vamos falar, professora, eu sempre começo a pergunta com os professores da mesma forma. Por que fazer psicologia na UDC? O curso de psicologia na UDC, ele tem duração de cinco anos. A formação é generalista, o que permite o profissional atuar em diferentes áreas da nossa profissão. Tal como a clínica, o esporte, o escola, as organizações, a psicologia jurídica. Então, o campo de atuação do profissional, ele é muito amplo. E, evidentemente, a nossa profissão se tornou mais procurada nesse momento de pandemia, não é? Veja que em 2009, a Organização Mundial da Saúde já projetava que em 2030, a depressão e a ansiedade seriam as doenças mais comuns no mundo. E nós estamos, em 2021, em um cenário pandêmico, o que, de fato, impulsionou o mercado de trabalho da psicologia. Eu ia perguntar justamente isso pra senhora, sobre a questão desse momento que o mundo inteiro vive, né? E a gente sabe que existem algumas profissões que, apesar da pandemia, elas estão em alta. A comunicação, eu sempre falo sobre isso, é importantíssima e está em alta nesse momento. Mas a psicologia faz com que muitos candidatos, muitos alunos busquem pela profissão porque pensam em tentar amenizar ou dar uma nova, enfim, um novo futuro aí para as pessoas que tanto precisam. E isso é uma realidade, né, professora? Com certeza. A Sociedade Brasileira de Psicologia, ela, inclusive, fala em um luto coletivo, onde ele não está relacionado apenas à perda de um ente querido, mas são perdas que cotidianamente enfrentamos nas nossas relações interpessoais, no trabalho, no cotidiano familiar. Então, veja, a psicologia, ela tem por objetivo o cuidado com a saúde mental e a qualidade de vida de indivíduos, povos, comunidades e a UDC, além de uma estrutura completa de laboratórios. Então, nós temos os laboratórios para as aulas de neuroanatomia, neurofisiologia, o laboratório de observação do comportamento humano, o serviço escola de psicologia, a biblioteca presencial e também a biblioteca online, congressos nacionais, internacionais, mostras científicas, diferentes oportunidades para pesquisa e extensão. E visando a formação, nesse momento, Luciano, a matriz curricular do curso, também foi reestruturada. Nós inserimos disciplinas que pudessem contemplar com o atendimento online, que é, de fato, uma demanda premente para os psicólogos nesse momento. Professora, vamos dar uma das referências da UDC, isso em todos os cursos. A psicologia também é importante, essa praticidade, ou seja, a experiência prática que os alunos têm enquanto estudam. Isso é uma referência no curso de psicologia, né? Justamente, toda essa estrutura que eu mencionei, ela possibilita a nossa proposta pedagógica, que é justamente essa interface da teoria com a prática, envolvendo o acadêmico. Então, além do estágio básico, o estágio profissional, que nós temos toda a infraestrutura do serviço de escola, a UDC conta com importantes parcerias, tanto no município de Foz do Iguaçu, como nos municípios lindeiros, para que os estagiários possam realizar os seus estágios e estar em um contato constante com a comunidade, ressaltando os princípios éticos da nossa profissão e também o compromisso social da ciência, que é psicologia. E tem a parte de atendimento à população também, professora? Isso, o serviço de escola de psicologia oferece o atendimento à comunidade. No ano passado, por exemplo, nós chegamos a prestar aproximadamente mil atendimentos à comunidade. Então, estamos seguindo todos os decretos. Também, quanto às aulas, nós tivemos, por um momento, aulas em uma metodologia híbrida, que deu muito certo. E, nesse momento, nós estamos com aulas síncronas. De fato, então, respeitando os decretos municipais. E as aulas práticas, elas estão ocorrendo presencialmente. Professor, a gente sempre comenta que o aluno, o candidato ao vestibular, sempre busca informações também sobre o corpo docente. E a gente sabe que isso também é um dado, uma informação importante, e que a UDC prioriza muito, principalmente pela titulação, mas também pela experiência prática dos professores, né? Isso mesmo. O nosso corpo docente é constituído majoritariamente por mestres e doutores, e são profissionais reconhecidos no mercado de trabalho, e que têm uma vasta experiência em relação às disciplinas por eles ministradas. E, com certeza, isso enriquece muito o conteúdo trabalhado em sala de aula. Ou seja, ele pode estabelecer essa interface de todo o arcabouço teórico, também com a experiência que ele tem em relação à sua atuação profissional. A instituição também nos oportuniza com congressos, com formações, capacitações, o que, com certeza, qualifica ainda mais o corpo docente. Professor, para aquela pessoa que está nos assistindo nesse momento, ele diz, será que eu me encaixo dentro do perfil para fazer psicologia? Existe um perfil específico em que o candidato possa se encaixar melhor para fazer o curso? Eu entendo que, a priori, esse acadêmico, ele deve ter um interesse grande pela leitura, uma dedicação aos seus estudos, e ao longo do curso, através desta equipe que temos, e também da infraestrutura, as habilidades e competências, elas são desenvolvidas. Ou seja, a escuta, a possibilidade de observação do comportamento humano, um aprofundamento no que tange a pesquisa científica, a relação e a análise de casos. Então, gradativamente, ao longo dos cinco anos, essas habilidades e competências, elas são desenvolvidas. A senhora comentou, com relação a congressos, isso sempre foi muito importante na UDC, antes mesmo da pandemia, existiam os congressos presenciais. Após isso, aconteceram os congressos de forma remota, mas sempre trocando muita experiência, sempre acontecendo e trazendo profissionais renomados em cada profissão, em cada área, mas sempre com essa troca de experiência com os alunos. E a internacionalização, isso aí acontece muito também, inclusive trazendo essas experiências, né, professora? Com certeza. Nós, inclusive, no curso de psicologia, já tivemos uma aluna, uma acadêmica, que ela veio da França estar conosco estudando por um tempo, e os congressos nacionais e internacionais e palestras semestrais também têm sido oferecidos aos nossos acadêmicos e também egressos, mesmo nesse momento de pandemia, de modo síncrono. Aliás, não é, Luciano? Tão logo a pandemia iniciou, a nossa instituição nos deu todo o suporte necessário para que as alunas imediatamente fossem viabilizadas de modo síncrono. E, do mesmo modo, as palestras, congressos, as mostras científicas, elas não deixaram de acontecer. Professora, e quem tem interesse ao vestibular, para psicologia, como é que pode proceder? Pode acessar o nosso site, procurar o curso de psicologia, lá tem o file com o coordenador, ele pode preencher o formulário, essas informações chegam diretamente à minha caixa de e-mail, e também ele pode agendar uma visita no campus para conhecer a nossa infraestrutura, o serviço escola de psicologia e também demais orientações sobre o curso de psicologia. Maravilha. Professora, doutora Mônica Mombelli, coordenadora do curso de psicologia da UDC. Foi um prazer recebê-la mais uma vez no UDC Notícias Web. A gente tem certeza que, assim como os outros vestibulares, este de inverno da UDC também será mais um sucesso. Obrigado. Obrigada, Luciano. E eu gostaria, além do convite ao curso, também fazer um convite, nós estamos com dois cursos de pós-graduação com inscrições abertas, o curso de avaliação psicológica e psicodiagnóstico, e de psicologia das organizações e do trabalho. Então, também, se houver interesse no nosso site, estou disponível às informações. É sempre um prazer falar sobre o curso de graduação e a pós-graduação na nossa instituição. Muito obrigada.